É, algumas ausências estão sendo sentidas, mas todo mundo que está aqui, está aqui por um motivo especial. Cada um de vocês está aqui, ou porque nós temos muita afinidade, participou da vida da Camila. Eu tenho amigos aqui que me ajudaram muito quando ela era pequena, jamais vou esquecer, eu sou muito grata. Temos a nossa família, os nossos amigos e os amigos dela, que por consequência também são nossos. Mas é a única coisa que eu sei, quando é difícil, você sabe que pode ser difícil, às vezes é a única coisa que faz nos sentirmos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 1, 2, 3, 4... Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL